Opa, e aí galera? O filme de hoje é da Coreia do Sul e eu tô muito empolgado porque ele é exatamente tudo que eu queria ver. Nele vamos encontrar zumbis, casos de família, trens e muita agonia. Meu nome é Arthur Guimarães e hoje tá vendo uma volta ao mundo em 80 filmes e, pra você, qual que é a melhor Coreia? A Coreia do Sul possui uma população um tanto quanto maior que a do estado de São Paulo e uma área ali um pouquinho maior que o estado de Pernambuco. Nós estamos acostumados a lembrar deles como jogadores de StarCraft e RPGs online com internet muito rápida e também das bandas de K-pop. É claro que a gente não pode esquecer do conflito com a Coreia do Norte, seu país irmão. Aliás, esse conflito, a história turbulenta do país vai influenciar e muito a produção cinematográfica deles. Mas, a verdade é que nada do que foi produzido antes de 1935 sobreviveu pra contar a história. Acredita-se que cerca de 160 filmes foram produzidos nessa época. Ah, eu ia me esquecendo. O país frequentou o noticiário nos últimos tempos porque, assim como no Brasil, eles fizeram o impeachment da presidente. Só que a coisa por lá era um pouquinho diferente, vamos dizer assim. A presidente era envolvida com uma seita secreta, religiosa, que comandava todos os aspectos da vida dela. Eles mexiam nos discursos, nas leis que ela ia aprovar e, inclusive, tinha um esquema de corrupção ali parecido com o investigado pela Lava Jato, no qual eles desviavam um bocado de dinheiro ali pra igreja. A primeira coisa que temos que comentar é que, em 1910, o país é invadido pelo Japão. É durante a sua ocupação, em 1919, que o país começa a engatinhar ali com o cinema. Nesse ano, é produzido um quino-drama, The Righteous Revenge, ou em coreano, Urija Kutu, e era uma espécie ali de peça com inserção de vídeo ali no meio dos atores. É então, em 1923, que é lançado o primeiro filme mudo dirigido por Young Bakken Moon, The Plighted Love Under the Moon, ou Oyao Mangangsu. Entre 1926 e 1935, eles veram uma pequena era de ouro do cinema mudo. Só que o Japão aumentou a repressão no país, e meio que proibiu eles de fazerem novos filmes. Permitiram apenas fazer dois a três filmes por ano. A ideia dos japoneses é que os coreanos não produzissem uma identidade própria, e ficassem independentes do império japonês, que eles se entendessem como parte do Japão. Até que, em 1935, foi lançado o primeiro filme com som, The Story of Choon Hyeon. E não, não era um vídeo de K-pop. Na verdade, era uma lenda coreana que já foi filmada muitas outras vezes. A partir daí, muita coisa acontece. O Japão invade a China, e pra forçar um apoio coreano ali, eles meio que proibem todos os filmes falados em coreano. A ideia era mostrar apenas propaganda japonesa pra eles. Ao final da Segunda Guerra, o país já está dividido em dois. Um sob a influência dos Estados Unidos, e outro sob a influência da União Soviética. Do período em que a do Sul esteve ocupada pelos Estados Unidos, apenas cinco filmes sobreviveram. Depois desse momento, houve uma série de investimentos e tentativas de recuperar a indústria local. O que eu acho que deu certo, porque segundo a Unesco, em 2013, a Coreia já produzia mais de 200 filmes por ano. Mas esse vídeo já está ficando muito longo, e eu provavelmente vou continuar ele em uma outra ocasião. Porque agora eu preciso começar a falar do filme de hoje. Ele já é sucesso de críticas, e se você correr, ainda consegue assistir ele no cinema. Eu tô falando de Invasão Zumbi. O título honesto para o filme seria Papai Malvado investe grana em empresa de biotecnologia questionável, e acaba provocando um apocalipse de zumbi fodástico. O meu primeiro comentário é que esse filme vai te deixar estressado. Mas é estressado no bom sentido, é aquele tipo de filme que te faz torcer para que as coisas deem certo. E quando dá errado, manda xingar todo mundo. É tudo que alguns filmes de zumbi por aí gostariam de ser. O enredo é bem simples, até porque é um filme de ação, ele não tem que te fazer repensar toda a sua vida, não. E conta a história de um investidor coreano, que se separou há pouco tempo da mulher e agora tem que cuidar da filha ali. Mas poderia ser um brasileiro, um americano, um europeu, qualquer cara do ocidente. É daquele tipo que gosta de usar roupas caras, ternos caros, carros de luxo, e não tem muito tempo para poder passar com a família. Certo dia, ele precisa levar a filha para encontrar com a ex-mulher em uma outra cidade usando o trem. Ele vai para a estação de carro e não percebe que a cidade já está um caos. Os zumbis estão para tudo contelado, provocando incêndios, acidentes de trânsito e tudo mais que eles podem fazer. Eles embarcam no trem e logo em seguida uma mulher que havia sido infectada acaba embarcando também sem que ninguém perceba. A partir daí é bem óbvio que vai acontecer, todo mundo tem que sobreviver àquele espaço limitado, a uma infestação de zumbi que está acabando de começar. Os zumbis do filme são muito bons, eles são rápidos, não tem super força e a sua inteligência é limitada pela fome. A grande novidade é que eles têm um probleminha para enxergar. Eles lembram ali o T-Rex, que só via as coisas com o movimento no Jurassic Park, né? Só que no caso deles basta esconder atrás de uma porta, um cobertor ou desligar a luz. Eu nem preciso dizer que o filme não perde em nada para as produções americanas e com certeza você deve existir. E agora caso vocês queiram conhecer outros filmes sul-coreanos, está aí uma lista para vocês. E agora? Mas e aí, qual foi o seu filme favorito de zumbis? Já esteve na Coreia do Sul? Conhece outros filmes lá? Deixa aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, clica aqui em curtir e se inscreva no canal, por favor. Semana que vem tem outro vídeo, então um abraço e tchau!